Muito bom dia! Um belo dia para a gente ir para Puerto Iguaçu. E para isso basta atravessar essa ponte sobre o rio Iguaçu, que já chegamos no território argentino. Então a gente chega no Passo Fronteiriço, onde eles fazem o controle da fronteira. Às vezes a fila é grande, então se prepare. Uma opção alternativa para evitar a fila na doana é ir no Duty Free, que fica exatamente ao lado da doana argentina. Olha, a fila estava enorme. A gente veio aqui para o Duty Free. Estamos aqui no Duty Free. Quanto que está? Onze dólares, três por dois. Três por quanto? Três por dois. Lind? Lind é bom. Aí sai vinte e dois dólares, três, é isso? É, né? É isso? Vinte e dois dólares, três. Vai dar cento e dez reais. Meio carinho. Aqui é a parte dos chocolates. Doces, né? Quanto que está aí o Toblerone? Doce? Doce dólares. Doce dólares. Doce dólares. Doce dólares. Doce dólares vai ser o quê? É dólar. 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 É, meio carinho. Oi, pegou? Peguei. Peguei. É boa? Geladinha. Prova. Olha lá, você vai adorar. É o quê? Caramelo. É muito bom. Ah, pode jogar no freezer. Peguei a geladinha. Olha lá, olha lá. Tô vendo. Pega tudo. Pega tudo. Ela tem um... Pega tudo. 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 Mahimo, o que eu comi? É um pouco. Dito. Qual é queira? É um pouco. Eu respeito, mas saio jogando energia negativa para essas beldades que não gostam de ser filmadas Que pedem para não filmar, coisa mais ridícula do século passado Acho tão engraçado que não pode filmar ela, né? Bom, ignorando a gordinha que não gosta de ser filmada, chegamos então em Puerto Iguazu Iguaçu, né? Na verdade o Z tem som de C no espanhol Aqui é o centrinho, vamos para o Ito de las Três Fronteiras Que é o marco das Três Fronteiras do lado argentino Boa tarde, dia 13 de fevereiro de 2023 Estamos aqui no marco das Três Fronteiras do lado argentino Então vou filmar aqui, que aqui tem a vista bonita Uma novidade da última vez que estive aqui Que não havia essa ponte da integração Daqui você tem uma vista impressionante da ponte E tem a roda gigante, que a gente vai tentar ir amanhã Então não perca num próximo vídeo Vou filmar daqui agora para frente Esse é o marco O menino queria tirar foto E lá está a ponte da integração Está quase pronta Vai ligar o Brasil ao Paraguai Passando sobre o rio Paraná Ela tem 760 metros de extensão E possui um vão livre de 470 metros Essas duas torres de sustentação Dos cabos de aço Tem 120 metros de altura E ali do lado dela A roda gigante Whip Star De 88 metros E lá ao fundo Tem o marco do Paraguai Da Tríplice Fronteira Porque tem três marcos, né? Nós estamos no marco argentino Existe o brasileiro E existe o marco paraguaio Que é esse daí E que a gente vai visitar amanhã Se Deus quiser Esse é o rio Iguaçu E aqui exatamente É a foz do rio Iguaçu Que desemboca no rio Paraná Vamos ver o que está escrito aqui no marco Em homenagem a um pioneiro Que tanto amou esse lugar Dom Valentim Zenon Capli A dúvida é A questão é O rio Iguaçu Que nasce lá em Curitiba Nos arredores de Curitiba E vem até aqui Ele toca no Paraguai? Não, né? Olha lá O rio Paraná Que nasce lá no Mato Grosso E vai até o rio de La Plata Rio da Prata Onde é que eles foram Que eles sumiram daqui? Ah, estão sentados ali Vou perguntar para eles Vamos ver se eles sabem E aí, pessoas Uma pergunta Qual é a pergunta? O rio Iguaçu Toca no Paraguai? Não 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 Ele deságua no Paraná Exatamente Paraná O rio Iguaçu Bichinhos de Pelúcia Garrafas térmicas Erva de Chimarrão Vestidos Saias Tapetes Ou seja Uma variedade enorme De lembranças E aí Ninguém que pode Ninguém Ninguém Por isso Nenhuma coisa Deremos É Porque O que é? Aquela garrafa Que mais que está Aquela grande A grande Real Você está com a informação Do outro Não vai Vamos na feirinha Ele também Olha De centro real Tá Depois eu estava pensando A gente podia descer ali Para ver se ainda existe Aquela balsa que vai Para Paraguai Lembro Foi bem ali Não Olha aqui embaixo Existe um pensamento Meio recorrente Sobre as pessoas Essas pessoas Que a gente passa Por acaso Cruza com elas A pé Ou de carro Sempre penso Que essa pode ser A única vez Na minha vida Que eu vou cruzar Com essa determinada pessoa A única vez Que eu vou cruzar Com esse casal É como se O destino Tivesse reservado Somente este momento Em que o GPS De cada um Se aproximasse Por alguns segundos E deu Nunca mais Quer dizer Quem sabe Ninguém sabe Quem são essas pessoas De onde vieram Para onde que vão O que elas pensam E as pessoas Que eu conheci Será que eu já esbarrei Com elas no passado Agora vamos Na feirinha Que a tia Cida gosta De comprar Azeitonas Doce de leite Vamos lá Chegamos aqui Então na feirinha De Porto Iguaçu Estamos vendo As azeitonas Os alfajores Os palmitos Vou filmar lá As barraquinhas Quintas ervas Alho E as azeitonas Olha lá As azeitonas 20 reais Esse pote de azeitonas Quanto é que é Essa caixa aí De óleo Quanto que tá Essa daqui 8 Essa ou essa aqui Não Essa 18 Essa 20 Vou levar uma de cada Pra quê Ah tá Que vai pra lá Dia 27 Elas gostam De óleo Elas gostam Do milk Esse queijinho Temperado Chegou a nossa picanha argentina Pelo jeito Ela tá linda E agora a gente vai Degustar Tem também O bife de chorizo O Marcos Não esperou Já pegou Um pedaço de picanha Pedaço Do bife De chorizo Prova aí É bom Muito bom E o marco E o marco Seguir De chorizo Because É bom Seguir 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 E o marco Amém.